Salve rapaziada, olhou aqui mais uma vez e tinha o Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o shape do Júlio Balestrin e também vamos falar sobre o shape do Fabrício Moreira. Então se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário dando a sua opinião. Então é isso aí, sem muita enrolação, bora lá! Como vocês podem ver, o Júlio Balestrin mostrou um pouco, deu uma prévia do shape dele. Isso aqui são os stories do Renato Cariani. Como vocês podem ver, aqui o Maurição tá gravando, então provavelmente esse vídeo logo logo vai sair lá no canal da Max. E o que me impressionou foi a pose do Júlio Balestrin, principalmente aquela pose do Arnold, essa pose aqui ó, de costas. Cara, olha essa dorsal, olha essa região lombar. O cara tá fenomenal, muito incrível o shape do Júlio Balestrin. E mano, esse cara batendo o peso e subindo condicionado como ele aparenta estar e volumoso como ele está. Digo isso porque vejo sempre o Júlio e eu vejo que ele é realmente gigantesco. Ele tem uma densidade muito boa, maturidade muito boa. Então cara, eu não tenho dúvida que lá no palco do Portugal Pro e aqui no Brasil também, acredito sem dúvida, que o maior atleta no palco vai ser o Júlio Balestrin. E ele mostrando esses detalhamentos no shape e uma boa densidade, cara, se vinha um cara estético ou qualquer outro assim, o cara tem que chegar muito bem pra conseguir bater de frente com o Júlio. Porque realmente ele é muito grande, ele é muito denso, tem uma maturidade muscular muito foda. Então, a galera tem que ir com tudo porque o Júlio Balestrin é um trem desgovernado que tá indo com tudo lá pro Portugal Pro e o cara não tá de brincadeira. Então, Júlio, parabéns. Eu postei, inclusive, esse vídeo aqui no meu Instagram. Se você ainda não segue a página canal Itinho Lima, aproveita e segue. Já gostaria de falar um pouco também sobre isso daqui. E isso daqui, galera, é um comentário que eu fiz sobre que eu ouvi algumas pessoas falando sobre o Classic Physique ter que ser estético, né? E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. A gente vê que caras, como é o caso do... Esqueci agora o nome dele aqui. Ficou em quinto colocado. Ele não tem estética nenhuma. Essa pose aqui ainda ficou muito bem. Eu vou ver se eu encontro uma foto boa dele de duplo bíceps de frente pra vocês terem noção. Ou até o vídeo. Ele não tem uma estética boa. Já o Wesley Vissers... Cara, o cara é bem estético. Talvez não tenha a cintura mais estreita. Mas isso aqui é porque o cara tá pousando de lado. Ele lateralizou a cintura pra aparentar um pouco mais estreita. E o Wesley pousou de frente. Mas o Wesley é muito mais estético do que o... Mano, eu esqueci o nome dele. Mas é isso aí. Do que o quinto colocado. E o Wesley ficou em décimo primeiro. Então, assim, você ser estético e não chegar seco, denso, não vai resolver nada a sua estética. Então, Classic Physique, a estética, lógico, é um atrativo a mais. Eu não tô falando que a estética não conta em nada. Lógico que se tivermos um cara grande, seco, denso, e tivermos um cara estético, grande, seco e denso, o estético vai levar. Isso é sem dúvida. Mas o que eu tô falando é que só a estética não conta, só a estética não conta pra vencer campeonato. O cara tem que chegar seco, denso e grande pra poder vencer, ou pelo menos pegar boas colocações. Essa é a minha opinião. E esses são os critérios da Classic Physique. Tem a entrevista de quando o Jimenio lançou a Classic Physique, em momento nenhum ele fala em estética. Eles falam em shape com volume por altura, eles falam num shape simétrico, e eles falam com densidade e definição. E mesmo naquela entrevista lá, eles não falam em proporção, tanto que alguns Classic Physiques não são tão proporcionais. Então, eles podem até ter adicionado de lá pra cá a proporção, mas no lançamento da categoria não foi falado de duas coisas. Nem foi falado de estética, nem foi falado de proporção. Então, a galera às vezes quer criar regra, a galera às vezes quer criar coisas que não existem. Galera, não criem regra se não há regra. Se existir um local onde disser assim, a estética é um fator essencial pra Classic Physique, beleza, reproduza. Agora, não saia falando que tem que ter estética pra ser Classic Physique, porque não tem que ter nada. Se fosse assim, seria um esporte muito injusto. Seria um esporte pra poucos. Um esporte que ou você nasce com a esteticazinha bonitinha, ou você não vai conseguir nada. E o bodybuilding não é assim. O bodybuilding é um esporte pra quem tem determinação, pra quem tem força de vontade, pra quem tem um psicológico de conseguir treinar por anos, construir uma massa muscular, e depois, muitas vezes, até perder um pouco da sua massa pra poder fazer meses de preparação e chegar na condição correta. Isso é fisiculturismo. Não um cara que nasceu abençoado da estética, sempre vencer as competições. Isso seria injusto. E pra mim, o fisiculturismo não é injusto. Agora, vamos falar um pouco sobre o Fabrício Moreira. Cara, o Fabrício Moreira, cada vez que eu vejo ele, ele tá diferente. Cada vez que eu olho, eu falo, mano, já... Aquela fibra da outra vez não tava. E olha essa foto, velho. Mano, densidade tá sobrando. E isso não é em foto não, tá, galera? Pessoalmente, o Fabrício Moreira está assustando. Mais um atleta que vai pro Portugal. Mais um atleta que a gente vai ver brilhando aí na liga profissional. O Fabrício Moreira é meu amigo. Eu tô conseguindo acompanhar de perto essa preparação. E posso falar pra você... Ó, essa foto aqui, se eu não me engano, não é tão recente. E eu posso falar pra vocês que o cara tá simplesmente incrível. Incrível. Então, Fabrício, parabéns. Eu queria até ver esse vídeo aqui, ó. Isso aqui foi lá na Gerson Dória. O Fabrício Moreira, ele é um cara totalmente proporcional. Ele tem uma simetria muito boa. Ele tem... Ele tem não. Ele é o mais volumoso, praticamente, do Brasil. E ele tá chegando numa condição de fibra incrível. Então, provavelmente, a gente vai ver o Fabrício Moreira aí despontando aí entre os cabeças da liga profissional. Entre os cabeças lá no Portugal Pro. Toda sorte pra você, meu amigo. Tamo junto. Então, é isso aí. O vídeo de hoje é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um salve. Tamo junto. Beleza. Falou e fui. Fui.